Opa! Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um relato sobre o Power Slim Caps. Se você quer saber toda a verdade, se ele funciona, se ele tem algum efeito colateral, fica até o fim desse vídeo, tá? Eu tenho um alerta extremamente importante pra te dar sobre o Power Slim Caps. Muita gente, tô vendo muita gente reclamando aqui na internet e em outras redes sociais, falando sobre esse produto, tá? Teve algumas pessoas que consumiram e passaram mal. Algumas outras pessoas compraram o produto e não receberam em casa. Isso aconteceu porque a pessoa comprou num site falso, tá? Ele comprou um produto falso, não comprou o produto original. Então, toma cuidado onde você vai comprar o Power Slim Caps, tá? Só compre pelo site oficial, porque senão você vai estar colocando a sua saúde em risco, tá? Pra facilitar, aqui embaixo vai ter o site oficial do Power Slim Caps. O único lugar onde você consegue encontrar o produto original, o produto oficial, tá? Não compre em Mercado Livre, OLX, entre outros. Porque se você comprar lá, você vai estar comprando um produto falso, você vai estar colocando a sua saúde em risco, tá? Ele é um produto 100% natural, tá? Ele não causa nenhum tipo de efeito colateral, ele não causa nenhum tipo de alergia, tá? Não tem contraindicações. Você pode usar ele com total segurança, desde que você compre o produto original. Porque se você comprar um produto falso, você vai passar mal sim, tá bom? Então, só compre se for um produto original. O Power Slim Caps, ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Inúmeras pessoas testaram e comprovaram a eficiência dele, tá? Ele é um produto pra você que tá cansado de fazer dieta, tá? Tá cansado de ficar sem comer, passando fome, não tá conseguindo emagrecer, que fica pulando de dieta em dieta. Ele é pra você que já desistiu das dietas, tá? Ele é um produto que vai ajudar a reduzir aquela vontade de comer, aquela vontade de comer um doce, comer doce toda hora. Ele ajuda também a diminuir a ansiedade, tá? Então, a gente não fica comendo toda hora. Ele ajuda a diminuir o inchaço do corpo e a retenção de líquido, tá? Fora que ele também ajuda no metabolismo. Ele ajuda a acelerar o metabolismo. Então, é por isso que ele ajuda na hora de emagrecer com mais eficácia, com mais rapidez. E o melhor, ele é um produto natural, tá? Então, você vai estar emagrecendo usando um produto totalmente natural. Então, não vai causar nenhum efeito sanfona. Porém, pra você ter os melhores resultados, você tem que fazer um tratamento correto, tá? Você tem que usar as cápsulas todo dia. Não pode pular o tratamento. E o indicado é usar pelo menos dois meses. Porque assim você vai ter os melhores resultados, tá? Não adianta você usar uma semana, depois parar e querer usar outra semana. Porque senão você não vai ter os melhores resultados. Não vai ter resultados positivos. O Power Slim Capsule é 100% natural, tá? Todos os compostos dentro dele são naturais. Porém, se você for gestante ou lactante, você tem que passar por um médico antes, tá? Não comece a usar esse produto sem passar por um médico. E o indicado é usar duas cápsulas ao dia. Aí você escolhe se prefere à noite, de manhã ou à tarde. Mas o indicado é usar duas cápsulas ao dia. Ele é um produto que funciona e funciona muito bem, tá? Inúmeras pessoas usaram, tiveram resultados positivos. Eu tenho certeza que se você usar o produto corretamente, fazer o tratamento correto, você também vai ter os resultados que deseja. Você pode adquirir o Power Slim Capsule sem nenhum medo, tá bom? Só o único alerta é, compre o produto original no site oficial. Porque senão você não vai ter resultados, porque vai estar usando um produto falso. Fora que você está colocando a sua saúde em risco, tá? Então, pra facilitar, aqui embaixo vai ter o site oficial. O único lugar que vende o produto original, tá? Se caso ficar alguma dúvida, me chama aqui nos comentários que eu te ajudo, tá? Esse vídeo mesmo é pra falar sobre o Power Slim Caps. Ele funciona, funciona muito bem. É um produto 100% natural. Não tem nenhum tipo de alergia, não tem nenhuma contraindicação, não causa nenhum efeito colateral, tá? Então, você pode usá-lo com total segurança. Então, é isso. O vídeo de hoje é isso. Obrigada por ficar até o fim desse vídeo, tá bom? Tamo junto e um abraço! Tchau! Tchau! Obrigado.